Tua derrota já foi calculada Fiquei na posição exata para o Poppy conseguir me stunar Eu estou meio ferrado porque por algum motivo meu LOL desconfigurou todo Eu perdi quase um minuto aqui só tentando configurar o LOL Poppy é um pique bem difícil para a Camille principalmente pelo fato de eu não posso usar as paredes direito Qualquer vacilo que eu der e for numa parede errada eu estou morto Tá bom, pelo menos meu flash garantiu a kill Não sei se foi tão bom para o Kayin, mas para mim foi ótimo Cara, ela usou certinho o W dela Eu esqueci desse detalhe Ai mano, eu esqueci que ela tinha como usar o W para me parar na hora de voltar Deu um over muito desnecessário É melhor ter ido o Bass gastar do Gold É porque a Wave estava ficando horrível Eu precisaria da ajuda do Kayin para desfrizar a Wave Por isso que Poppy é tão difícil para a Camille, meu E se torna uma skill a menos contra ela Eu não posso usar meu E 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 Eu só posso sair vazando andando Eu não posso usar meu E Não posso usar meu E Não posso usar meu E Não sei porque o Shaco está querendo tanto deixar uma Wilde aqui Porém agora eu tenho que ficar embaixo da torre Que tem chance de eu tomar dive Tenho que tomar De novo, cuidado de como eu vou me posicionar Porque senão eu vou tomar o E da pop E vou tomar stun E vou tomar Vamos ver se a Poppy gasta a passiva dela em algum Minion. Pronto. Usou o W, depois eu posso completar com minha ult. Eu só não estou sofrendo tanto assim porque eu comecei com o Escudo de Dora. Se eu tivesse começado com o Lâmina, eu não consegui nem jogar essa matchup aqui. Porque com o Escudo de Dora um pouco que ela vai me dando, tacando a passiva dela, pelo menos aos poucos eu vou recuperando vida. Agora com o Lâmina de Dora, que você não tem sustain nenhum se você não está batendo, é horrível, 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 horrível. Está em instab antes que aconteça alguma coisa de novo. Não vou gastar gold com bota não, eu quero ao máximo adiantar o Ruptor. Eu tenho muita necessidade de fechar o Ruptor cedo nessa matchup aqui. E como a Poppy é muito tanque, se eu não tenho o Ruptor, eu não tenho dano. O dano, a cura, tudo faz diferença. Nossa, a bot lane de Lux e Caitlyn. Não, é Lux e Ash. Lux e Ash. Mas é chato igual. Lux e Ash. A Lux pode usar o Q, aí vem a Ash e usa o R, controle de grupo pra caramba. Me pergunte se não tem um Shaka aqui pra essa Poppy estar andando tão pra fora. Eu não tirei a Pink até agora? Eu quero pegar essa plantinha também. A sociedade precisa de alíadas. O aliado em ser iluminado. Tu és com o mundo em ser iluminado. Eu daria certo isso se o Kain tivesse esperado a minha ult voltar. Ah, e o W dela já voltou, velho. Nossa, não esperava que o W dela já tinha voltado. Me ferrei por causa disso. E aí, tipo, como o W dela já tinha voltado, ela conseguiu me stunar de graça. O meu R, ele cancela dano. Qualquer dano que eu for tomar e se eu usar o R na hora, eu não tomo. Então, eu não tomei o Q da Poppy ali. O segundo cash, pelo menos. O primeiro eu tomei, mas o segundo não. É igual, se você for tomar o Q do Olaf. Se você usar o R, você não vai tomar o Q do Olaf. Cara, eu tenho muito que resetar, mas falta 80 de gold pra fechar meu item. E eu não posso vender meu escudo de dó, né? Isso aqui é o tudo ou nada. Tá bom, o Chaco tá no bote. Graças a Deus. Agora já tem um Ruptor. Foi bom eu não ter gasto gold com a bota. Se eu tivesse gasto gold com a bota, já não teria o Ruptor pra ter fechado o gold. O time inimigo tá bem chata, comp. Eu preciso de bota galvanizada, porém, passos de mercúrio, eu acho que vai acabar saindo melhor. Pela quantidade de controle de grupo, vou precisar de que eu passo de mercúrio de qualquer jeito. Mesmo que eu já... Ó, já vi que eu tenho a cidade na runa amarela. Vim com o Nabalável. Eu nem gosto de vir com essa runa aqui, secundária da Camille. Secundária pra Camille, pra mim, é velocidade de aproximação... E biscoito. Nossa, mano, a Poppy ganhou de mim comigo já tendo o Ruptor. 430 de dano. Tudo bem, eu não tinha R. Entra isso em questão, mas de qualquer jeito. Ela me solou comigo já tendo o Ruptor na frente dela. Nossa, o Shaco saiu com quanto? 20 de vida. Cara, mas eu não sei como é que eu perdi esse 1v1 pra Poppy. Vamos dizer assim, a falta do meu R não era pra fazer tanta diferença assim. Um, vamos... E aí 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 Tá precisando... Preciso estacar um Q. R.U.T. R.U.T. Precisava da... Corre que é o nome? R.Q. Rapidão. Flash R.Q. Se bem que o Flash não. O Flash era depois da play. Eu tô me confundindo todo. Só precisava da R.Q. O FB de torre... Isso sim vai fazer muita diferença. Primeira torre do jogo dá muita ajuda. Bom, vou começar a buildar a Hydra. Eu acho que ela não consegue me pegar. Eu vou começar fazendo Hydra. E eu vou deixar a bota pra decidir depois. Eu vou fazer Hydra raivosa mesmo. Porque... Preciso de dano. Contra a Pop. O show... Assim... Bom, tem um show que é importante eu ter vida. Mas... A vida que eu vou fazer... Talvez vai ser uma Esterac. Uma Esterac é bem melhor do que... Do que eu fazer na Elite Titanic esse jogo. Uma ida raivosa pra 1v1 contra a Pop faz muito mais diferença. Uma Esterac é bem melhor do que eu vou fazer na Esterac é bem melhor do que eu vou fazer na Esterac. Se eu tivesse meu Esterac. Se eu tivesse meu Esterac. O E da Camille só tem como cancelar o R da Pop. Bom, deu certinho a play A minha ward já deu pra ver o Chaco descendo Foi bom pra caramba Caraca, mas o Vlad foi solado Por uma Ashe, mano Isso aqui A Ashe não tinha como fugir Era o tempo certinho de pegar ela Aqui pelo menos Mas se ela tivesse o R dela ainda Eu ia ficar no Ia ficar só no gostinho Que eu não ia pegar ela Bom, já consigo fechar a Hydra Raivosa Eu vou resetar logo Não vale a pena dar o Uber aqui, não A Hydra Raivosa, quanto antes eu fechar ela e começar a estacar, melhor O Vlad que não tome cuidado não, que eu sei que ele é assolado pela POP bem fácil Cara, o que é que esse Vlad está fazendo? Cara, o que é que esse Vlad está fazendo? Tá bom, posso usar meu... Meu R pra não tomar Que nem eu falei, meu R eu cancelo o controle de grupo, cancelo o dano Então o Q do Shogaf, por exemplo, eu não tomo Se eu conseguir pegar essa torre aqui eu já fico bom gold na frente do game Pegar um pouco da jungle do Shaco é muito bom Eu resetar antes de lutar esse drag seria bom, fechar a bota 2 logo O último inimigo eu acho que não vai nem tentar lutar, melhor ainda Bom, o negócio é, a POP esse jogo só vai ser chata pra mim, ó Não é um PIC que consegue me solar mais Eu tenho que fazer bastante coisa errada no V1 Ótimo, cheguei no momento certinho aqui O que é 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 Eu acho que eu não sei se a Caitlyn mataria no R. Eu quis garantir só. Bom camp e ganho. Kain? Quantos ganks que o Kain deu no top nesse jogo? Eu não sei nem quantos ganks que o Kain tentou dar esse game lá no top. Eu acho que foi dois só e olha lá. Só os covardes, Forte. A paciência é o que serra dos caçadores bons dos mortos. Sua equipe destruiu o M.C. Ter range da torre me atrasou demais. Já dava pra ter levado essa torre. Vamos sair vivo ainda? Nossa, tô muito forte. Caraca, velho. Acabei 13 barra 2. Peguei bastante vantagem. Pop é um pique difícil pra Camille. Mas depois que ela fecha a ruptura e um pouquinho de dano, já consegue ganhar mais de boa. Bom, é só isso aí. É, big aqui. Um abraço. Se você gostou do meu conteúdo, não esquece de deixar um like, deixar um comentário se possível. Isso aí vai me ajudar pra caramba a continuar aqui com o YouTube. Um obrigado especial aos membros que estão sempre fortalecendo a gente. E até o próximo vídeo.